São cinco expressões para dar um gás ao seu francês, ou então para você falar francês como um francês de fato, de verdade. E a primeira expressão que eu coloquei aqui é uma expressão bem jovem, que é a expressão honnesture, honnesture. Então a gente vai trabalhar aqui alguns aspectos, a tradução, o entendimento em que situações essa expressão é usada, e a pronúncia. Vamos começar pela pronúncia? Então, on, vocês sabem que é a gente, tá? Vamos começar pela tradução, eu falei pela pronúncia, mas melhor pela tradução. Então on significa a gente, e assure significa assumir, assegurar, desculpa, assegurar. A gente assegura. Se eu traduzisse ao pé da letra, seria isso, mas fica um pouco esquisito, vocês concordam comigo? Então a gente assegura é um pouco esquisito, mas o que significa de fato isso? Significa, vou até apagar aqui, que não é a tradução literal, e isso é uma coisa que vocês têm que se acostumar a parar de fazer a tradução literal, e a começar a entender o sentido no contexto das expressões, tá? Então essa expressão significa, na verdade, a gente, algo como a gente dá conta, a gente cuida de tudo. E é uma expressão bastante jovem, tá? Então muitos jovens vão usar essa expressão. Se você quer falar francês como jovem, você vai precisar dela. Mas também você vai precisar dessa expressão para entender muitas vezes seriados, músicas, etc. Porque isso aparece. Agora, como que a gente trabalha a pronúncia dessa expressão? Então aqui eu quero que vocês prestem atenção, que eu faço o que eu chamo sempre de liaison. Ou seja, que eu grudo a primeira palavra, on, né? O som dessa primeira palavrinha seria on, sem eu marcar o n. Mas como a próxima começa com a, o que eu faço é que eu grudo isso aqui, pronunciando o n aqui, nesse caso. Então, on n'assure, a gente garante, não exatamente, é tipo assim, a gente dá conta de tudo, a gente vai dar conta. On n'assure, a gente arrasa, a gente dá conta de tudo, d'acord? On n'assure. Então, olha, on n'assure, eu vou fazer aqui a liaison entre o on e o assure. E aí aqui eu quero que vocês prestem atenção em mais dois detalhes. O e é o final da palavra, eu não pronuncio. E o r, mais três detalhes. O r é o r do francês, bem arranhado, vamos pôr aí uma cor nele, pra você lembrar que tem que arranhar. E o u é aquele u também do francês. Então, essas são as diferenças desses sons aqui, tá claro? Então, vamos, vou marcar aqui pra vocês que a pronúncia poderia ser algo como on n'assure. E eu vou parar o som no r. On n'assure, on n'assure. Agora, eu queria que vocês criassem uma situação em que vocês pudessem usar a expressão on n'assure. On n'assure, quer dizer, a gente dá conta, a gente consegue, a gente manda bem, tá? É uma mistura aí de uma sensação bem positiva em relação a alguma coisa. E aí pode ser também um pouco irônico, dependendo do tom de voz que você usar pra falar isso. Então, eu queria ver se vocês conseguem colocar em situação e tentar falar essa expressão, usar essa expressão, escrevê-la em uma frase em que vocês pudessem usá-la. Olha que massa, Iracy. Bonjour, Elisa, tenho 53 anos, já me falaram que eu jamais aprenderia o idioma por ter essa idade. Mas eu nunca levo a sério o que me falam na negativa. Adorei, Iracy, muito, muito legal o que você tá contando. E realmente não é pra levar a sério. Aliás, eu poderia falar, por exemplo, Iracy, assure en français. Ela é muito boa no francês, ela dá conta, tá? Então, aqui, só pra dar um exemplo aqui de frase com a expressão assurer, tá? Com o verbo assurer. Depois eu posso usar uma outra expressão. On assure parlait. Oui? O que mais? On assure apprendre parlait français. Massa. Faltam aqui um D apóstolos. On assure d'apprendre. On assure d'apprendre. E aí não esquece, Alan, que esse parlait é no infinitivo. Então, tem um R no final, d'accord? Ó, a segunda expressão que a gente vai ver, e eu vou tirar isso aqui do negrito, só pra gente poder visualizar melhor. Dá pra usar no singular? Jassure. Sim, mas aí você vai falar jassure. Eu mando muito bem. Jassure, jassure, tá? Jassure, tá? Pode falar sim, sim. Aí agora tem uma outra expressão que é muito jovem, assim. Os super jovens vão falar sim. É importante vocês saberem. Mesmo que você não use essa expressão dessa forma, é a palavra trop ou tropa. né, junto com o par. Trop significa muito, né, demais, aliás. Então, o significado disso seria demais ou, então a outra aqui, ou tropa, é engraçado, porque na verdade não é certo gramaticalmente, mas aí seria demais, não demais, né? Não demais. É esquisito a gente traduzir assim literalmente, porque não quer dizer absolutamente nada. Eu posso enfatizar a coisa usando o trop, e o tropa é pra falar o contrário de muito, tipo, nada a ver, tá? Então a gente vai pôr aqui, ó, nada a ver. Então pode ser ou uma forma de enfatizar algo, ou pra falar nada a ver. Nossa, nada a ver. Nada a ver. Se você pensar a expressão nada a ver em português, também não dá pra gente traduzir literalmente pra língua nenhuma, porque não é nada a ver. Em português, em francês seria rien à voir, né? Aliás, em francês ela existe também, essa expressão. Mas aqui a gente quer dizer, nossa, nada a ver, né, o que você, o que você tá falando. É, não tem nada a ver. Dá pra entender, né, o que eu quis dizer. Então, tropa. Então, é... Vou colocar um exemplo aqui. C'est bien la fête hier? C'est bien la fête hier? Aí a gente tem duas respostas, né? Uma pessoa responde tropa, e a outra fala tropa. Tropa. E aí isso significa, nossa, nem um pouco, nem um pouco. D'accord? Aqui não funciona, é uma resposta, tá? Então, isso aqui é importante vocês se darem conta, que normalmente é uma resposta a algo. Se você quer dizer que você não quer que a pessoa coma muito, então você vai falar assim, Ne mange pas tropa. A ordem é o contrário. Ne mange pas tropa. Agora, quando a gente fala tropa, é realmente não. Nossa, nem um pouco, tá? Então, tropa. A festa foi legal ontem? Tropa. Ou tropa. Nossa, nem um pouco, foi uma mosta. Então, realmente, ela não foi legal. Então, essas duas formas existem, e muitos jovens usam isso nas músicas e no seriado, vocês também vão encontrar. Depois a gente tem essa timetana. Deixa eu... A expressão timetana, timetana. É engraçado, porque essa expressão, se eu traduzir ao pé da letra, fica você me espanta. Você me espanta. Timetana, timetana. Ah, eu não trabalhei a pronúncia da outra. Deixa eu voltar aqui. Só um minuto. Opa. Pronto. Aqui, ó. Quero que vocês percebam, antes da gente passar aqui pra outra, aqui, tropa, a gente fala com o R do francês, e o O bem fechado e não pronuncia o P, tá? Ai, eu quero fazer uma coisa e pronto. Tropa. Ou, a outra seria a mesma coisa, tropa. Então, não é pra pronunciar o P nem o S ao final das palavras, tá? Vou até marcar eles de vermelho, pra vocês lembrarem que a gente não fala isso aqui. Tropa e tropa, tá? Agora, assim, timetano. Por que eu não pronuncio aqui? Eu não vou falar o S aqui. Então, timetano, timetano. E esse O aqui, ele é mais aberto, simplesmente porque tem dois Ns aqui. Então, ao ter dois Ns, eu vou abrir o som do O aqui. A Elaine Del Bosco criou uma frase ótima. Il fait beau aujourd'hui, opa, né? Realmente, não tá bonito o tempo. Timetano. Se eu traduzisse ao pé da letra, timetano, seria você me espanta. Mas, na verdade, isso quer dizer eu já esperava. Eu já esperava. É pra mostrar que você já esperava alguma situação. Então, por exemplo, eu poderia falar Pierre, né, tá bonita? E aí, a outra pessoa me responde Tipo, ah, eu sabia, né? Como se fosse isso. Em português, a gente usaria eu sabia. Ah, eu sabia disso. Timetano, timetano. Então, agora é a hora de vocês colocarem isso em prática, criando frases com timetano. Poderia também mudar esse timetano por sametano, né? Se fosse uma coisa mais impessoal. Tipo, ah, não tô... Não é, eu não acredito no que você tá falando. Eu já esperava o que você tá falando, mas, tipo, eu já esperava essa situação. Sametano. E aí, toma cuidado, porque isso poderia ser usado também pra falar o contrário. Tipo, uau! Nossa, sametano. Sametano que eu tinha no seu apelhar. Eu fico espantada que você não esteja aqui. Mas aí, se eu usassem sametano ou timetano, é pra mostrar exatamente o contrário. Eu já esperava essa situação, tá? Esse é um uso que foi transformado da língua. Como vocês podem ver, às vezes, e em português mesmo existe isso, acontece isso, às vezes a gente tem uma expressão que quer dizer uma coisa, mas com o uso, ela passa a querer dizer exatamente o contrário do que ela queria dizer. Um personagem pergunta Ti a aimer le firme? Aí o outro responde Tropa. E aí o outro volta a falar Timetano. Ótimo, ótimo exemplo. Aqui, então, a conversa seria Você gostou do filme? Nossa, de jeito nenhum. Eu sabia. Então, essa conversa aqui soa bem natural pros franceses e principalmente pra pessoas mais jovens. Os mais velhos vão entender também, mas é uma linguagem mais jovem, principalmente esse Tropa aqui. Sametano que eu tive lido e na poesia é très belle. Tá, então, lembrando que esse Sametano pode ser usado em diferentes situações, né? Sametano pode querer dizer Eu fico espantado ou pode querer dizer o contrário de Fico Espantado. Tipo, eu já sabia. Então, toma cuidado aí, Paula, com o que você quer dizer. Elle ne pasareu cordogime aujourd'hui. Sametano. Chiara, très bien. A Chiara mandou outra aqui, ó. Elle ne pasareu cordogime. E aí a outra pessoa fala Sametano. Sametano. Tá? Então, lembrando que, dependendo da situação e da pronúncia, da entonação que a gente usar, pode querer dizer uma coisa ou a outra. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do AVEC Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, allez!